Oi pessoal, tudo bem? Hoje eu vim fazer um vídeo especial pra Beca Bright, pro blog Tudo Que Nós Mulheres Amamos. Se você não me conhece, tá assistindo pelo blog dela, meu nome é Flávia Kalina e eu tenho um canal no YouTube e um blog também, meu canal é Flá1982. Eu fiquei super feliz e lisonjeada de ser convidada pra participar desse especial. E o tema pro especial do blog era o que me lembra a Beca, especial de 3 anos. A primeira coisa que me veio na cabeça foi que a Beca usa um batom escuro como ninguém. Eu assisto muitas pessoas, uma mais linda que a outra, e cada um tem suas qualidades, mas é incrível, quando eu pensei na Beca, eu pensei nela usando um batom escuro e arrasando e sendo maravilhosa. Então eu falei, eu preciso fazer uma maquiagem inspirada na Beca usando um batom escuro. Quando eu pensei no batom dela, eu lembro de um rosa, uma foto que ela fez com um batom super rosa, com aquele olho verde, coisa mais linda. Aí eu achei um batom mais ou menos parecido do que eu lembrei da foto dela. Outra coisa também que não tem como não vir a cabeça, são os olhos dela, né? Ela tem os olhos verdes, lindos, lindos, lindos. E por um acaso, eu tinha lentes verdes na minha casa, que eu acabei comprando ano passado, quando eu fiz uma maquiagem estilo pin-up e tal. Então eu tô de olho verde hoje, gente. O que vocês acham? Tô igual a Beca? De olho verde, de batom escuro? Mas é isso, a maquiagem dela é muito linda. Ela tem uma pele super iluminada. Eu tentei fazer algo assim parecido, espero que esteja iluminada aí pra vocês também. Mas as fotos dela sempre saem assim com uma pele perfeita. Então eu tentei recriar um look Beca Bright. Então ao longo do vídeo eu mostro todos os produtos que eu tô usando. A ideia que eu tive é de fazer uma maquiagem super leve, super simples no olho, porque eu vejo várias fotos dela, várias vezes eu vejo ela bem natural, assim, ela faz maquiagens mais dramáticas, também mais bem elaboradas. Mas eu acho o máximo que ela usa muito maquiagem natural nos olhos, também porque o olho dela aparece tanto, é tão lindo que ela não precisa de muito. Mas eu achei legal, assim, dar uma amenizada mais no olho e brincar mais com a cor do batom. Então se vocês não conhecem ela, vai lá no blog dela, adiciona ela no Instagram, em todas essas coisas. E no final do vídeo eu vou falar mais uma coisa que me lembra ela, que é uma coisa muito linda, muito especial, e eu conto no final do vídeo, depois da maquiagem. Antes de começar o tutorial, eu vou falar a base que eu usei, porque eu acabei não mostrando no vídeo. Mas eu usei essa daqui, a Revlon Photo Ready. E eu sei que ela não gostava muito dessa base, mas que agora pro inverno ela tá gostando muito, porque realmente ela tem umas partículas, assim, de brilho, e no verão às vezes pode dar uma aparência de oleosa. Mas você que tá no Brasil, isso aqui é perfeito, porque no inverno a sua pele fica mais seca. Eu tenho a pele seca o ano inteiro aqui, então essa aqui, eu amo essa base, já mostrei também várias vezes no meu canal. Então foi essa base que eu usei pra tentar fazer essa pele, assim, glowy, iluminada. Porque a gravidez não tá fazendo isso comigo, não. Então agora vamos pro tutorial. Então pra fazer o olho mais natural, eu vou usar uma base cor da minha pele. Esse daqui é da NYX, ele chama Eyeshadow Base Skin Tone. Esse aqui é da mesma cor da minha pele, e ele neutraliza bastante a pálpebra do meu olho. Quando eu quero uma maquiagem mais natural, esse aqui é perfeito. Agora pra um look mais natural, eu só vou pôr um marrom clarinho no côncavo. Esse daqui é da paleta Matte Nude. Só um marronzinho bem de leve, só pra dar uma profundidade no olho e não parecer um olho chapadão, sabe? Eu tô usando com o pincel 224 da MAC. Uma coisa que eu aprendi com o maquiador da Chanel, é que você... Sempre quando você passar a sombra no côncavo, passa a sombra com o seu olho aberto. Porque daí você sabe exatamente como vai ficar a maquiagem. Porque se você passa de olho fechado, fica de um jeito, a hora que você abre fica de outro. Pra pálpebra eu vou usar um beijinho, esse daqui. É um beijinho mais amarelado. Também da mesma paleta. Mas ele é quase da cor da minha pele também. Ele fica super natural. É uma das sombras que eu mais tenho usado nos últimos dias. Eu tô usando com um pincel fofinho da Macrylan. Super facinho de achar aí no Brasil. Agora eu pego uma sombra mais clarinha. Essa daqui é uma branca, opaca, matte. Passa um pouco embaixo da sobrancelha, assim. Só pra dar uma mini iluminada, mas eu não quero nada forte. Eu não quero que fique brancão. É só pra deixar um pouco mais claro que o resto do olho. E eu coloco aqui no cantinho interno também. Agora com um pincel chanfradinho, assim, bem fininho. Esse daqui é da Sedona Lace, o EB23. Eu vou pegar um marrom mais escuro, um marrom... É uma sombra marrom bem escura. E vou passar bem rente aos cílios. Essa maquiagem que eu tô falando da Becca é bem natural. Mas ela sempre tem os cílios bem, bem volumosos. E esse truque da sombra rente aos cílios dá esse efeito de cílios volumosos. Mas eu não vou puxar muito, assim. Eu não quero que o delineador fique muito evidente, sabe? Eu vou passar bem fininho. Eu sempre amei passar sombra com o delineador. Acho que fica suave, fica discreto. É perfeito pro dia. Aí usando a mesma sombra marrom escura, ou um marrom um pouquinho mais claro, vou usar esse daqui, eu acho. Um tom mais claro só. Eu vou passar entre os cílios inferiores. Bastante cuidado pra não ficar grosso. O intuito é só de dar volume mesmo pelos cílios. Isso eu vou passar em 3 quartos do olho. Eu não vou passar no olho inteiro. Então eu vou parar um pouco aqui, ó. Aí na linha d'água eu vou usar esse lápis da Dylous. Ele é uma cor de pele. Vamos ver se esse aqui pega bem. Não tenho muita sorte com lápis cor de pele. Eles não pegam bem em mim. Esse aqui não pegou. Vou pegar outro. Eu tenho esse daqui da MAC, que é o Chromographic Pencil. E ele é na cor NC15 NW20. Nossa, esse passa muito bem. Pra finalizar, eu vou curvar os cílios e vou usar essa máscara da Covergirl. Chama Clump Crusher Lash Blast. Que ela dá muito volume. Agora a Becca tem uma sobrancelha linda. Então eu vou preencher a minha com esse kit da Motives. É uma marca que tem aqui nos Estados Unidos, Motives. E é um kit de sobrancelha que tem duas cores e a serinha, assim. Então normalmente, agora que eu tô com o cabelo mais escuro, eu uso o marrom mais escuro. E esse pincel é da Sedona Lace, que dá pra pentear de um lado e aplicar a cor do outro. Ele é o EB17. Vou tentar fazer mais grossinha, porque a sobrancelha dela é mais grossinha. Mas é linda. Nossa, a sobrancelha dela é linda, linda, linda. Agora eu pego esse pincelzão também da Sedona Lace, o FB01. Limpo todas as coisas que caiu. Sombra, parte do rímel. Porque meu rímel tá bem sequinho, já preciso comprar um novo já. Agora eu vou limpar minha pele e vou passar a corretiva aqui embaixo do olho. E eu vou passar um bem clarinho. Esse é da Revlon Color Stay. Ele é bem clarinho. E a beca é bem branquinha, né? Então eu acho que isso aqui vai ficar legal. Daí eu quero deixar mais iluminado embaixo do olho. Aí eu passo assim com a haste mesmo do produto. Espera um segundinho só pra secar um pouco. Aí eu uso a Birim... Birim... Birimri. Eu uso a Beauty Blender pra espalhar. Aí eu uso o lado menorzinho aqui pra fazer a parte do olho, assim. E aí já limpa aqui em volta do olho. Fica mais limitada, assim, a sombra aqui, se você passou muito pra fora e tal. Se você sente que tem muito produto também, pode usar o corretivo assim no nariz pra dar uma iluminada. Já usa o resto dos produtos onde você gosta de iluminar, entendeu? Assim. A única coisa que eu não gosto de passar o corretivo por último é porque às vezes ele suja os meus cílios. Ó, esse aqui eu vou ter que arrumar já. Mas tudo bem. Mas ele dá um acabamento melhor mesmo. Ai, que diferença! Agora eu vou sentar meu corretivo com o meu pó da L'Oreal, chama True Match. E eu só vou pôr assim um pouco de pó. Só pra assentar mesmo. Que pra mim sempre craquela. O único que é mais difícil de craquelar é o Color Stay da... Color Stay não. É o Pro Longwear da MAC. Mas mesmo assim, eu gosto de assentar com um pozinho. Agora, quando eu vejo a Becca com batom escuro, eu vejo que ela não usa muito blush. Pelo menos não aparece muito no vídeo. Ela passa blush e tudo, mas não fica assim forte como eu uso normalmente. Então eu vou tentar pegar leve hoje. Vamos ver se eu consigo. Vou passar um pouco de bronzer. Esse aqui é o do da Elf, aquele Santa Lúcia. Vou passar bem de leve porque ela é branquinha também, né? E só pra dar uma corzinha assim no rosto. Pra não ficar muito chapadão, brancão com a base. Passo assim toda a volta do rosto. E eu escolhi esse blush da Vult. Ele é na cor 6. Ele tá meio quebradinho. Mas a cor dele é bem neutra. E ele já tem um brilho legal. E eu amo esse blush. Ele já entrou, acho que, em dois favoritos meus. E ele é bem leve. Ó, já tô passando demais já. Eu não aguento. Eu não aguento. E ele já dá uma iluminada. Pra iluminar, eu vou usar o Soft and Gentle. Que ele não é muito brilhoso, assim. Ele tem mais... Ele dá mais luminosidade mesmo. E não fica aquele disco bom na cara, né? Então, só que eu vou tentar abusar desse iluminador. Pra parecer com a pele bem, bem bonita, bem saudável. Só que ele é difícil de você exagerar ele. Por isso que eu gosto do Soft and Gentle. Quando eu quero uma coisa mais forte, eu uso... Não forte, mas eu uso o Mary Lou da The Balm. Que eu gosto demais. Mas esse aqui é mais suave. Então, pode até passar pelo rosto inteiro, assim. Mas bem de leve, hein, gente. Senão, parece que tá oleoso. Tá vendo? Bem de leve. Aí, por último, eu vou passar um batom... Cheguei! Eu vou tentar passar. Esse daqui é o 905D, da Wet n Wild. Já mostrei ele pra vocês também. Vocês sabem que eu sou muito fã desse batom. Então, uuuuuh! Vou passar ele. Então, aqui está. Essa é a minha maquiagem inspirada na Becca. Uma maquiagem que, com certeza, me lembra ela. Que, quando eu recebi o convite, foi a primeira coisa que eu pensei. Então, espero que vocês tenham gostado. E que vocês possam usar isso no dia a dia de vocês também. Gente, olha quem tá ali. Nina! A outra coisa que eu queria falar pra vocês, que me lembra a Becca, é que ela é apaixonada por animais, assim como eu. Só que ela tem atitudes diferentes do que eu. Eu, por exemplo, adotei todos os meus animais. E, né, eu fiquei com eles pra casa. Mas eu nunca fui tão ativa, assim, de pegar animal na rua. Mesmo porque aqui é difícil ver. Mas no Brasil, assim, eu nunca peguei animal na rua e trouxe pra casa e cuidei. E isso admiro demais, né? Se você seguir ela no Instagram, é muito legal porque ela sempre posta, assim, animais perdidos, animais que ela achou na rua e ela tenta achar um lar, ela cuida, ela vai atrás. Então, isso é só a gente especial mesmo que faz. Então, Becca, eu queria agradecer você por você ter esse cuidado, assim, com os animais. Eu acho que cada um tem uma causa, né? Cada um escolhe uma causa. E quando você tá fazendo bem, tudo, tudo, tudo é válido. Então, a paixão dela é por cachorrinho. Então, Becca, em nome dos cachorrinhos adotados, como é o Rolly, em nome de todos os cachorrinhos abandonados ou adotados, a gente quer te parabenizar por tudo. Pela pessoa que você é, pelo seu blog, pelo seu trabalho. E parabenizar por essa mãezona dos animais mesmo que você é. O Rolly tá mandando um beijão e um abração pro ursinho, né, Rolly? Fala, eu sou macho, mas eu mando beijo mesmo. Eu não ligo, eu dou lambida em todo mundo. Então, é isso. Espero que vocês tenham gostado. Becca, muito obrigada mais uma vez pelo convite. E eu vejo vocês amanhã. Tchau! Olha lá, tchau, Rolly! Olha o rabinho! Olha, ele tá dando tchau com o rabinho. Tchau! Tchau!